3, 2, 1 3, 2, 1 5, 2, 1 E esquerda 5, 70 Esquerda 5, mais 50 Esquerda 6, mais 50 Esquerda 6, 50 Direita 5, metade elevação e esquerda 5, 90 Direita 5, longa, longa, com esquerda 6, mais 40 Direita 6, menos 50 Direita 5, longa e fecha 60 Esquerda 4, metade elevação e abre longa, 100 e 10 Esquerda 6, 70 Esquerda 2, menos e direita 3, metade elevação, 60 Mantém essa esquerda Esquerda 6, mais, metade elevação e direita 6, longa, 50 Atenção, esquerda 4, e fecha com gancho à esquerda e direita 5, menos 40 Esquerda 6, com direita 5, mais e direita 6, 50 Direita 5, longa, 260 Direita 6, e abre 40 Esquerda 6, e direita 5, com direita 2, 70 Atenção, direita 6, com esquerda 3, com direita 6, com esquerda 3, menos longa Direita 5, mais longa, 60 Direita 5, metade elevação e esquerda 6, mais 60 Direita 3, e abre 110 Direita 6, 190 Elevação e esquerda 5, longa, fecha com gancho à esquerda, e direita 6, menos 50 Direita 4, e abre 50 Atenção, direita 6, com elevação, salto 40 Esquerda 5, com esquerda 6, com esquerda 6, e direita 6, menos Esquerda 5, longa, e abre 40, e direita 6, mais 70 Esquerda 4, mais, e direita 2, 90 Esquerda 3, longa, e fecha, e direita 3, menos 100 Atenção, direita 6, mais e redução, com esquerda 2, e direita 4, mais longa, longa, 100 Esquerda 6, 40 Esquerda 6, 40 Direita 5, com esquerda 3, mais Direita 4, longa, e fecha, com esquerda 4, longa, e abre 40 Esquerda 4, e direita 4, e abre 40 Esquerda 6, mais, 80 Esquerda 4, metade elevação, abre para 5, longa, 40 Esquerda 6, mais, 150 Direita 6, mais, e fecha, 50 Direita 6, 50 Atenção, esquerda 5, metade, salto, longa, 50 Direita 6, 50 Esquerda 6, e direita 6, mais, longa, e fecha, para 3, na cerca, a 80 Direita 4, 40 Direita 6, mais, 70 Direita 6, mais Esquerda 6, mais, longa, longa, 50 E redução, com esquerda 2, 50 Com esquerda 2, 50 Com esquerda 2, 50 Direita 3 mais, 40 Esquerda 3 mais, 40 Direita 6 mais, esquerda 4 Com direita 5 menos, esquerda 5 e abre Direita 5 longa, 40 Direita 4, 30 Esquerda 6 longa, 90 Elevação, direita 6 longa, metade elevação Esquerda 6, com direita 5 menos e abre Com esquerda 6 longa, 60 Esquerda 4, metade linha de chegada E aí 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 3, 2, 1, vai! 4, 2, 1, vai! 5, 2, 1, vai! 5, 2, 1, vai! 6, com esquerda 3, 40 Direita 6, esquerda 4, mais! 70 Direita 5 e abre! 50 Direita 6 mais, esquerda 6 mais, direita 6 mais, 70 Atenção, esquerda 6, com russa direita, com esquerda 6, 40 Direita 6 mais, e esquerda 6 mais, 160 Direita 6 mais, 60 Direita 6 mais, longa, 40 Esquenta 4, 170 Esquenta 3, 40 Direita 4 e esquerda 3 por fora, e direita 6 mais E esquerda 6 mais, e direita 6 mais, 70 Esquenta 4 e direita 6 mais, longa Esquenta 6 com direita 6 mais, 90 Direita 6 mais, 180 Esquenta 6 mais, e direita 6 mais, e direita 6, 130 Esquenta 4 mais, e abre, 40 Direita 6 mais, e direita 6, e direita 6, longa, longa, e fecha, 50 Direita 2 e esquerda 6 mais, 70 Direita 6 mais, e direita 6 mais, 60 Direita 6 mais, e direita 6 mais, e direita 3 mais, e abre Esquenza 6 mais, 40 Direita 6 menos, 40 Esquerda 6 mais, com direita 5 longas, 70 Esquerda 4 e abre, 70 Atenção, esquerda 2 menos, 50 Direita 6 mais, metade elevação, 70 Esquerda 6 menos, 50 Direita 6, esquerda 6 longa, longa e fecha, 50 Direita 6 mais, 220 Atenção, direita 2, com esquerda 3 longa e abre, 80 Direita 6 longa, esquerda 6, 40 Direita 4 mais, 60 Esquerda 6, direita 3, esquerda 4 e abre Direita 6 mais, esquerda 6 mais, longa, 120 Direita 6, 200 Direita 6 mais, esquerda 6 mais, 170 Direita 5 mais, 160 Direita 5 mais, 50 Esquerda 5 mais e abre, 80 Esquerda 5 menos, 70 Direita 6 mais, 80 Direita 6 mais, longa, 130 Atenção, gancho à direita Esquerda 5 mais, 100 Direita 6 mais, redução com gancho à esquerda, sempre 10 Direita 6 mais, 100 Direita 6 mais, longa, longa e fecha, esquerda 5 mais, 40 Terminou A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL